Esse episódio de hoje é inaceitável. A melhor síntese que ele fez foi o próprio presidente Lula, porque ele sempre dispôs a depor e foi um espetáculo com intenções políticas para desgastar a imagem dele, para contribuir com a mobilização do golpe, proximamente, e evidentemente isso exigiu de nós uma resposta pronta e ela foi dada. Então, a nação brasileira vai, a partir de agora, saber que nós estamos no enfrentamento e nós temos lado. O nosso lado é pela democracia, é contra o golpe, é em defesa do Lula, é em defesa de conquistas democráticas e conquistas sociais, é em defesa da dignidade humana. E nós, mais uma vez, estamos percebendo que a direita é golpista, como historicamente sempre foi. Mas, para quem já enfrentou, como nós enfrentamos em outros momentos a própria ditadura, nós sabemos que a nossa coragem, a nossa determinação e a própria razão histórica que nos movimenta evidentemente nos fortalece. Então, nós estamos agora, como já foi comentado, revoltados, indignados, porém determinados a fazer o enfrentamento. E aí E aí E aí E aí E aí